E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Vamos cantar a nossa música da oração para começar a nossa atividade de hoje? Tenho duas mãozinhas que prontas estão para fazer boas coisas de bom coração. Cinco dedos nessa mão, outros cinco nesta outra e agora juntinhas para fazer a oração. Senhor meu Deus, eterno Pai, obrigada por este dia, obrigada por esta semana, obrigada pela nossa saúde. Que o Senhor venha cuidar de cada um, meu Deus. É o que nós te pedimos. Te agradecemos e nos colocamos diante do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Amém, amém, amém. Oh, aleluia. Pessoal, hoje nós vamos descobrir três das inúmeras características de Deus. Uma delas é, Deus é onipotente. A segunda, onisciente. E a terceira, onipresente. Você sabe o que significa isso? Olha só, onipotente significa que Ele é o Deus todo poderoso. Não há ninguém com poderes igual de Deus. Onipresente significa que Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é o único que consegue ficar em todos os lugares ao mesmo tempo. E o outro é onisciente. Olha só, Deus sabe de tudo. Ele sabe acima de todos. Ele conhece tudo. E Ele sabe até o que você está pensando aí agora. Deus é o único que consegue ver os nossos pensamentos e o que passa no nosso coração. Pessoal, hoje a nossa história está lá no livro que tem todas as informações da vida, todos os conselhos, todas as melhores histórias do mundo está nesse livro. Vocês sabem que livro é esse? É a Bíblia. A Bíblia. E olha só, lá em 1 Samuel, no capítulo 2 e no versículo 2, está falando assim. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma como o nosso Deus. Ana disse isso. E olha só, pessoal, existe outro como Deus? Não existe. Existe outro além de Deus? Também não existe. E agora nós vamos fazer uma dinâmica na qual vocês vão aprender um pouquinho de como essas características de Deus funcionam na nossa vida. Tá bom? Vamos lá? O nome dessa primeira dinâmica se chama Deus é. E para essa dinâmica vocês vão precisar uma vasilha de plástico, uma caneca ou um copo que seja da... A mesma circunferência que tem em cima precisa ter embaixo, tá bom? Uma caneca ou um copo, água e um papel toalha, um pedaço de papel toalha, ok? Vamos lá para a gente fazer? Pessoal, vamos lá? Essa dinâmica eu já expliquei para vocês o que nós vamos precisar usar. E agora eu vou te mostrar como que faz. Ó, dentro da vasilha, você vai colocar água. Vai pegar o papel toalha e vai dobrar. Ó, como se fosse um quadrado. E vamos colocar dentro da caneca. Ó, aqui dentro. Agora nós vamos entender como que funciona essa dinâmica. Vamos supor que aqui dentro dessa vasilha representa o mundo ao nosso redor, ok? O papel representa nós, pessoas. E a caneca representa Deus, ok? Agora nós vamos mergulhar essa caneca na vasilha. Então, pessoal, já estou aqui com o papel, a vasilha de água. E agora eu vou mergulhar a caneca com o papel dentro, aqui dentro desta vasilha. Lembrando que essa vasilha está representando o mundo ao nosso redor. A caneca está representando Deus. E este papel aqui está representando nós, seres humanos. Vamos lá? Mergulhei. Olha só o que aconteceu com o papel. Nada. O papel está sequinho. Faz aí na sua casa também para você ver como que está esse papel. Pessoal, olha só. O papel continuou o mesmo. O mesmo. Ele não molhou nada. Por quê? Ele estava protegido por uma caneca. E olha só. A nossa vida é da mesma forma. O mundo ao nosso redor pode estar querendo nos inundar, nos afogar em várias outras coisas da nossa vida. Mas Deus, ele sempre está ao nosso redor, nos protegendo, nos guardando e nos livrando de todo o mal. É da mesma forma que acontece com a gente. Da mesma forma acontece com o papel dentro da caneca. É esse o poder de Deus. É esse o poder de Deus. Deus é onipotente. Existe outra pessoa para nos proteger melhor do que Deus? Não existe. Existe alguém com poder de super-herói para nos guardar igual Deus tem nos guardado? Olha tudo o que está acontecendo ao nosso redor. Todas as coisas que estão acontecendo. E olha como Deus tem guardado a nossa vida, a nossa família. Não é verdade? Então, agora, nós vamos para a próxima dinâmica. Essa dinâmica agora se chama onipresente. Nós vamos precisar de três copos. Tia Rebeca pegou três copos iguais, descartáveis, tá bom? Vamos precisar de água e gelo. Pessoal, aqui nos três copos eu coloquei água. Você também pode colocar aí. No segundo copo só tem gelo. Ó, só gelo. E no último copo tem água e gelo, ok? Agora eu quero saber em qual dos três copos nós temos água. Vou deixar vocês pensarem um pouquinho. Pensaram? Qual dos três copos nós temos água? Qual foi a resposta de vocês? Primeiro copo, segundo ou terceiro? Pessoal, a resposta é o seguinte. Nós temos água nos três copos, porém de formas diferentes. Mas todos os três têm água. A primeira nós estamos aqui só com a água. A segunda nós estamos com a água também, só que congelada. E o terceiro copo nós temos água e gelo. O que vocês estão entendendo com isso? Deus já sabia que eu ia gravar esse vídeo. Deus já sabia que vocês estariam assistindo esse vídeo. Só nós que não, não é verdade? E aí, pessoal? A gente tem que ficar, ó, confiantes em Deus, no Papai do Céu. Porque só Ele tem esses poderes para cuidar da gente. Deus sempre tem uma forma de cuidar da gente em especial. Perceberam, pessoal, que nos três copos nós tínhamos água? Deus é assim também. Ele está em todos os lugares, de todas as formas. Ele está lá, Ele está presente. Assim como nos três copos tinha água e nós achamos que era só o primeiro. Os três copos tinham água. E Deus também é assim. Ele está em todos os lugares. Todos os lugares que nós conseguimos imaginar. E ao mesmo tempo, da mesma forma que os três copos tinham água ao mesmo tempo, Deus também está em todos os lugares ao mesmo tempo. Não tem outra pessoa com esse poder, pessoal. Olha só que maravilha! Agora, a nossa dinâmica se chama onisciente. Deus é onisciente. E nessa dinâmica, a tia Rebeca vai descobrir o que você está pensando aí. Pode pensar em qualquer coisa. Eu vou descobrir o que vocês estão pensando, hein? Vocês estão pensando que a tia Rebeca vai tentar adivinhar o que vocês estão pensando. Não é verdade? Pode falar. Mas isso é só uma pegadinha, pessoal. A tia Rebeca não consegue descobrir o que vocês estão pensando. Nem vocês conseguem descobrir o que a tia Rebeca está pensando. Somente Deus pode fazer isso. Somente Deus sabe o que eu estou pensando agora e o que você pensou aí agora. A tia Rebeca não consegue fazer isso. A tia Rebeca não consegue adivinhar o que passa dentro da sua cabeça. Então, é para a gente entender que somente Deus tem poder para fazer isso. Somente Deus consegue ver o meu pensamento e o seu pensamento. Pessoal, nós agora vamos ouvir uma canção para a gente ver como que Deus é muito bom para a gente, tá bom? A gente já sabe, mas essa canção é muito legal. Vocês vão gostar de ouvir. Depois de vocês ouvirem a canção, vocês vão gravar para a tia Rebeca ou vai tirar uma foto, vai postar nas nossas redes sociais ou vai postar também no aplicativo e vai mandar para a gente ver como que vocês ficaram fazendo essa dinâmica. Como que vocês ficaram a descobrir essas três características de Deus. Conta para a tia Rebeca, tá bom? Eu espero vocês. Beijo, tchau! Você tá preparado? Essa música nós vamos cantar a bondade de Deus em várias línguas. Vamos começar com o português. Agora vamos cantar em inglês. Agora um pouco mais difícil. Vamos cantar em japonês. Que tal cantar em espanhol? Arriba! Use meu irmão, Deus é tãoário. Deuses são mo것도. Deus estão Legends. Deus estão tão longe, Deus estãowindas para mim. Deus estão bom. Deus estão карт erods. Hoje estão mec do sul transporte, E a Deus é tão bom, é tão bom pra mim É tão bom pra mim, é tão bom pra mim